Meu cachorrinho não quer comer, não está comendo direito. Ou meu cachorrinho não come ração de jeito nenhum. Já tentei trocar a comida que eu faço em casa por ração, mas não consigo. Vou dar dílho pra você resolver esses dois problemas e não é difícil não, é fácil. Logo depois da vinheta. Então, vejo muita gente que eu conheço querendo fazer o seu cachorrinho sair da comida caseira, ou seja, a comida que a gente faz pra nos alimentar em casa, pra entrar na ração. Uma, a ração, na minha opinião, é um alimento muito mais prático e já balanceado pra eles, contendo tudo aquilo que eles precisam. E também tem gente que diz que seu animalzinho não está comendo direito, o que fazer? Essa dica que eu vou falar pra vocês agora serve pra resolver os dois problemas, ok? Então, fica aí. Vocês vão ver que eu vou colocar aqui a ração que ela come, essa minha cachorrinha Eva, e ela não vai querer comer, porque ela não está com fome. Ela já deve ter comido e ela não está com fome. Então, eu vou oferecer pra ela a ração pura. Ó, ela está até cheirando aqui, mas, ó, ela não se interessou, né? É, a mesma coisa, o cachorrinho que está sempre tite e o cachorro que não come ração, porque quando ele come a comida, tem um cheiro muito melhor do que a ração. Agora, eu vou mostrar pra vocês, que eu vou apresentar pra ela, junto com esse sachê. Esse sachê aqui você compra em qualquer loja de ração, supermercado, né? Esse aqui é o da Purina, é o Dog Shaw, e vocês vão ver que o comportamento dela vai ser total e completamente diferente. Tchau, 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 tchau. Agora, vocês vão ver a reação dela à espera. Quando eu coloquei o sachê, como é que ela vai se sentir atraída pelo sachê? Ela vai comer com certeza na hora. Isso acontece também com os animais que estão acostumados a comer comida caseira. A comida caseira tem um cheiro muito atrativo pra eles. Já a ração, nem tanto. Mas quando você coloca o sachê, eles têm a tendência de pegar muito rápido. Viu como é que funciona? Realmente, é um cheiro muito atrativo pra eles. Esses sachês, eles foram desenvolvidos justamente pra causar esse tipo de reação nos animais. Quando você tem um cachorro que não está querendo comer, você vai lá, compra um sachêzinho, pode ser mais barato, não tem problema. A ração provavelmente deve ser boa, então é só pra ter um atrativo dele. Então você dá o sachê. E quando o cachorrinho tá querendo, só come comida. Querendo comer a comida. E você quer tirar a comida dele, ou seja, você quer entrar com a ração, o que você vai fazer? Não, tem todos aqui, estou aqui desesperado com o cheiro aqui embaixo, meus outros animais. Eu tenho quatro. Então o que você vai fazer? Você vai pegar, vou colocar a ração, coloca uma quantidade boa de sachê pra chamar a atenção dele. Ele dá um... Deixa um pouquinho, você bota o sachê, mistura, deixa ali uns quatro minutinhos, cinco minutinhos, pra a ação pegar bastante o gosto e o cheiro do sachê. Aí você vai dar pra ele, com certeza ele vai pegar. Depois, a cada dia, você vai diminuindo um pouquinho do sachê. Vai diminuindo um pouquinho do sachê. E aí, pode chegar o momento que ele vai comer só a comida, só a comida dele, no caso, a ração. E no caso, como disse, do cachorrinho que tá sem apetite, ele vai pegar na hora da mesma forma. Então, essa receita que eu falei pra vocês, sobre o cachorrinho que come só comida e não come ração, eu já fiz isso no cachorrinho de uma amiga minha, e deu super certo. Outra coisa, é bom sempre levar em consideração que um dia o cachorro tá com fome, outro dia ele não tá. Um dia ele come muito, outro dia não come. E você fazendo isso, não oferece comida pra ele. Vai deixar lá que ele vai, ele não vai morrer de fome. Vai chegar o momento que ele vai comer, sim. Ele vai comer a ração dele. Mas não troca de repente. Pega um sachêzinho barato, aqui ó, ela tá procurando mais, ó. Pega um sachêzinho barato, bota a ração, um pouco de sachê, no início bota uma quantidade maior, né, no caso, ou meio sachê, ou até um pouco mais. Se quiser colocar um sachê inteiro também pode, pra ele comer a ração e se alimentar bem, né. No segundo dia, você faz a mesma coisa, só que diminui um pouquinho de sachê. No terceiro dia, a mesma coisa. No quarto dia, e aí, você vai conseguir fazer o seu animalzinho parar de comer comida caseira, né, comida de um ano, pra comer a ração. Espero que vocês tenham gostado aí. A minha Eva, minha princesa, mando um beijo pra vocês, ó. Não esqueça de curtir nosso vídeo, nosso vídeo, por favor. Não esqueça de inscrever no canal. E logo após, vai ter uma sugestão de vídeo de outras receitas que eu fiz e também entrevistas com veterinários, pra que vocês assistam e tenham suas dúvidas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON